e não sei o que é que aconteceu voltei à live estava aqui com o doutor Rodrigo Ayube não sei o que é que aconteceu saí de cena deixem-me só e não sei o que é que aconteceu portanto vamos voltar à nossa live com o Rodrigo Ayube vou só aqui não sei se é melhor vamos lá Rodrigo estás-me a ouvir então para vos situar eu tinha dito um disparado que era para esperarem e jantarem mais tarde mas não não façam isso ouçam com atenção vou pedir ao Rodrigo para começar de novo a conversa que estávamos a ter exatamente sobre os horários da alimentação que nós andamos cada vez a respeitar menos não era isso que estava mas vamos voltar atrás então falo tudo eu não sei eu não sei quando é que cortou eu não sei exatamente então o que eu estava falando a gente começou a live e eu já vou puxar a sua orelha porque você estava falando olha começamos hoje excepcionalmente mais cedo na verdade porque eu pedi né porque eu estou fazendo live mais cedo também porque eu comecei a dormir mais cedo e também vai quem não jantou então está na hora de jantar que jante depois etc não pode crono nutrição isto hoje é um princípio básico de alimentação e saúde Bárbara é assim uma das coisas que fazem hoje as pessoas não só engordarem mas adoecerem é o tempo todo é uma agressão a nossa fisiologia né a nossa a nossa a nossa herança antropológica de respeitar os horários da natureza etc então quando você vai jantar às 10 da noite esse horário que o seu corpo esteve sempre habituado né a estar já no final do processo digestivo e começar o processo do sono o processo de reparação que é um processo antagônico a processo de digestão você ali tem que estar começando a liberar melatonina que é o hormônio maravilhoso que dá reparação que dá melhora melhora dos na da da é diminuição das compulsões que é uma das coisas que as pessoas que têm excesso de peso reclamam muito ou seja a gente acaba sempre desregulando os nossos relógios biológicos então na verdade as pessoas tinham ter assentado perto das 6 da tarde para agora estar assistindo a nossa live mas sabes qual é o problema Rodrigo? que é o quanto a mim fala e sabes que eu sou uma ativista você é? você é física e mental eu sou uma ativista total eu quase sempre janto um quarto para as oito ou oito porque realmente não consigo jantar antes nós temos horários pelo menos aqui em Portugal e em muitos países também é verdade é que acabamos muito tarde de trabalhar depois ainda temos que muitas vezes ir buscar a mesa à escola, trânsito, chegar a casa, organizar as coisas e fica muito difícil eu adorava e aliás eu no verão consigo sempre em férias é quando tanto mais cedo ainda porque tenho mais tempo não é? é verdade não consigo organizar o meu tempo mas para quem não consegue gerir a vida dessa forma eu acho que oito horas já não está mal pronto, não está mal, não está mal mas é por isso que eu digo, eu falo tá pronto, eu não sei de outro vale exatamente, eu falo para as pessoas jantarem às seis porque aí elas vão jantar às oito se eu falar às oito vão jantar às dez eu entendo tudo isso, tá? entendo exatamente, você está certíssima, eu entendo que existe inclusive, Bárbara, e aí existe uma eu até falo isso no livro eu acredito que a melhor forma da gente colocar o nosso corpo naquele intervalo de jejum que é fundamental para os nossos processos de reparação, etc é o horário da noite mas eu sou tão compreensivo com a nossa rotina de vida, etc que eu até falo o seguinte, gente eu sei que o horário da noite, o jantar é aquele momento de convívio familiar, né? que todo mundo se encontra, etc a noite baixou um pouquinho o cortisol, você está com mais fome, etc então pronto, janta, janta com a sua família, tenta jantar cedo e faz o jejum no intervalo da manhã porque no pequeno almoço, realmente, as pessoas normalmente não têm fome estão saindo correndo para o trabalho, etc mas, teoricamente, fisiologicamente o horário que você não deve se alimentar é o momento que está escuro porque o ser humano nunca fez isso, né? a gente não tinha, na época que a gente não tinha luz, né? a gente não comia no escuro e quando teve o fogo cansávamos e recuperávamos pois a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente a gente tinha a reparação da noite e hoje, com uma pessoa jantando às 9, 10 horas da noite ela, durante o sono a maior, o horário mais importante do nosso sono são as primeiras horas da noite que é o horário que a gente faz os maiores picos de melatonina que a gente tem a maior concentração de sono profundo e aí, o que acontece? nesse horário, uma pessoa que jantou muito tarde ela está no processo digestivo entendeu? ela ainda não conseguiu colocar o sono o corpo no estado de sono reparador e isso é uma agressão então, acaba que a gente vai fazendo, pouquinho e pouquinho pequenos hábitos que vai introduzindo na sua vida e que são agressões à sua fisiologia normal então, isso daí, inclusive, é uma frase de Hipócrates Hipócrates, que é o pai da medicina Falava muito sobre isso Exatamente Hipócrates falava assim todo adoecimento é um afastamento do natural olha essa frase que fantástica todo adoecimento é um afastamento do natural então, eu, enquanto médico, estudando fisiologia e esses ciclos circadianos e a nossa fisiologia hormonal o que eu tento, no livro é transformar, de uma forma muito pragmática explicar de uma forma muito simples o impacto que esses hábitos diários fazem no nosso corpo e, como isso, vai acabar repercutindo no seu excesso de peso e no seu adoecimento então, é basicamente orientar as pessoas a partir de técnicas simples que eu chamo de higiene do sono, por exemplo como você consegue se blindar da forma mais possível porque eu sei que vão ter sempre aí que as pessoas me perguntam a galera, doutor, mas eu trabalho por turnos à noite doutor, ah, mas eu tenho eu tirei a tireó vem exceções mas eu ali falo de uma forma geral para a grande maioria das pessoas aquelas hábitos que você pode introduzir todos os dias na sua vida e que vão transformar a sua saúde porque mesmo isso eu, no final do livro, um dos últimos capítulos eu coloquei 100 dicas mess eu dei 100 dicas que as pessoas têm que introduzir na vida, de uma forma rotineira que elas são muito impactantes parecem dicas simples tipo assim, coisas que já estão mais do que provadas tipo assim, você tem que mastigar melhor a sua comida a mastigação olha, isso é uma única dica porque as pessoas não as pessoas engolem, comem tipo, põem a comida na boca engolem, comem, comem, comem e já está e nem segureiam os alimentos é uma coisa impossível meu estômago que se vire meu estômago que se vire porque eu não eu estou comendo com pressa eu não tenho tempo colocou o seu corpo no momento da digestão em estresse, né ou seja, no braço simpático você não vai ter uma digestão boa aí começa a ter problemas intestinais começa a ter um corpo inflamado começa a ter má absorção de nutrientes você tem uma cascata de coisas que começam a acontecer no seu corpo e você só precisava mastigar melhor a comida mas sabes isso? já vem desde criança eu ando com uma guerra com o meu filho o Benjamin, tem 8 anos ele senta-se à mesa e põe a grapada na boca engol e ele em 5 minutos com o meu prato eu digo Benjamin, não é possível e eu agora tenho uma técnica com ele que é tu só podes engolir depois de mastigar as 10 vezes é? eu estou ao brigo no mínimo 10 é pouco, tá? mastiga mastiga, mastiga mastiga ele faz uma imensa confusão exatamente e o melhor exemplo que você pode dar é você na frente dele calmamente comendo mastigando devagar e conversando com ele né desfrutando aquele momento de refeição que as pessoas hoje não tem mais tudo comer correndo as pessoas não dão prioridade a coisas que são fundamentais para a nossa vida que é o horário de sono o horário da comida né os princípios os pilares básicos de saúde é básicos de saúde os japoneses que são muito sábios nisso eles têm ele tem uma frase que é fantástico nós devemos mastigar os líquidos e beber os sólidos eles querem dizer o que é essa frase que você tem que mastigar até a sua comida sólida ficar líquida e quando você beber um líquido é outra dica que eu dou lá nas 100 dicas do mês você beba por exemplo um suco verde beba devagar porque ali já foi já foi trabalhado por um liquidificador etc e você não pode engolir aquilo num gole só né então sempre que você beber um líquido calórico seja ele qual for beba devagar beba lentinho para ele sendo absorvido lentamente no seu corpo então sabedoria japonesa você deve beber os sólidos beber os sólidos e mastigar os líquidos isso é fantástico é uma frase que está lá no livro e é muito simples mas ela é transformadora então estou falando uma de 300 dicas que a gente pode ficar dando aqui né Bárbara e que as pessoas falam ah isso eu não faço né e aí você vai ver das 100 dicas as pessoas não fazem 90 e aí depois querem ter saúde e infelizmente não existe sabe-se uma coisa eu faço muito mentoring de parte de ajudar as pessoas a introduzir realmente rotinas e hábitos desculpa aconteceu aqui uma coisa no meu telefone a todo o nível 360 desde exercício físico à meditação a tudo pronto você o sei e as pessoas realmente têm muita dificuldade porque depois também há aqui uma grande confusão já que eu gosto isto posso falar contigo tu 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 à vontade eu por exemplo vejo aqui uma série de desinformação que eu acho que se deve falar sobre ela porque ainda outro dia estava a ver não vou dizer nomes mas assim alguns poços alguns nutricionistas até muito conhecidos no nosso mercado e eu vi um em especial que me deixou verdadeiramente chocada e disse como é que nós vamos convencer as pessoas a mudar se há postos como este então o que ele dizia assim em vez disto como é isto mas não era uma opção saudável era em vez de uma lata de coca-cola bebo um copo de 100 mililitros em vez de uma pizza com pepperoni coma só uma margarita em vez de uns gelados cheios de chantilly não sei o que coma só duas ou seja então eu estou eu nem vou não vou dizer nomes mas é assim isto é recorrente eu outro dia fiz um pão sem dizer que se as pessoas continuassem a comer o pãozinho cheio de manteiga e um galão de manhã não iam ficar bem porque é um hábito que nós temos português e que está sempre a inflamar e fui atacada por um monte de nutricionistas maluca o que é que está a dizer o leito ajuda até na prevenção do cancro e tudo bem eu fui mesmo super atacada e eu disse pronto e é isto nós acabamos o que eu sinto é que há aqui uma falta de literacia e de educação verdadeira assim sem filtros dizendo às pessoas a verdade porque assim eu não posso ter uma opção em vez de uma lata é um copo mais pequeno isso pode ser uma exceção mas não é uma opção não faz parte de um regime saudável não é? e quem me quiser ter a conversa em mim Rodrigo Zai a falarem destes temas ia dar a cara de verdade percebes? então isso tudo que você está falando exatamente esse é um dos pontos mais importantes que tem que ser esclarecido paradigmas errados que existem na nossa sociedade a sociedade ela está inundada de desinformação é uma informação que é colocada na sociedade com muitas vezes com conflitos de interesse tem um capítulo inteiro que eu falo sobre isso com conflitos de interesse e aí o que acontece as pessoas começam a ouvir essa informação o tempo todo as pessoas começam a seguir essa informação e aí chega um momento que você ouve todo mundo falar inclusive profissionais de saúde como você está citando todo mundo fazer e aí você para eu conheço muita gente que fala assim é verdade depois que você falou isso eu parei a pensar nisso você percebe que não tem lógica mas como todo mundo fala e todo mundo faz você fala assim eu devo estar louca eu sou uma pessoa louca porque todo mundo faz todo mundo fala os médicos falam os profissionais falam é óbvio que isso é uma verdade por mais absurda que ela pareça isso são paradigmas institucionalizados você falou de um que é aquele a paradigma que houve durante muito tempo institucionalizado que hoje está mudando graças a Deus internet e outras coisas que é pode comer tudo desde que seja com moderação né isso é o que você está falando é isso não pode não pode nada não pode não pode não pode é claro que não pode você tem que saber o que você pode comer e isto sim você pode comer sem moderação é o que eu falo se você comer o alimento certo não importa a quantidade eu falo isso isso impacta as pessoas porque as pessoas tem o mindset de que vão emagrecer se comer pouco e eu falo que é exatamente o contrário você para emagrecer você tem que comer bem porque seu corpo não funciona sem nutrição você não vai ter bactérias ajudando o seu corpo a funcionar e ter saúde se você não der comida para elas isto hoje é mais do que estabelecido na literatura médica né todo médico que estuda se você tem energia e estarem saudáveis e o corpo funcionar as pessoas têm que comer para tudo para tudo você tem que colocar alimento no seu corpo não pode fazer restrição que o corpo vai entrar em hibernação mas fora muito longe dessa orientação de coma tudo com moderação você pode tomar um refrigerante toma só a metade isso está louco você está jogando é o que eu falo analogia você está jogando areia no motor você está colocando a máquina para travar aí meu filho não adianta a dose um pouquinho de areia vai estragar seu motor você vai falar assim agora eu vou meter areia no motor no meu carro em vez de um óleo aditivado o que adianta a quantidade pode botar um pouquinho vai estragar o seu motor e isso acontece com o nosso motor humano com a nossa mitocôndria com o nosso fígado com os órgãos que podem nos ajudar e as pessoas acham que botando um pouquinho que fala começa a falar igual criança mas eu só faço um pouquinho disso não sei o que bota no diminutivo e fala igual criança sabe que está errado mas isso é que a gente tem que desconstruir a pessoa pode comer ninguém vai passar fome as pessoas que me acompanham no MES eu faço estratégia de jejum com uma alimentação diversificada e as pessoas comem eu já tive várias vezes esse testemunho doutor eu nunca comi tanto e estou perdendo peso tipo assim é porque eu forço as pessoas a comer porque eu não quero que elas sentem em bernalto em embernação mas elas tem que saber o que comer então a desinformação Bárbara é o principal problema que existe aí o que eu fiz eu numa insatisfação positiva não aguentando mais ver essas mensagens que existem na sociedade comer de 3 em 3 horas você tem que repor sua proteína de qualquer maneira nem que seja com iogurte proteico light essas coisas todas isso me gerou uma insatisfação positiva tão grande que eu não aguentei mais deu a louca e saiu o livro do MES basicamente é isso é um médico revoltado de tantos e tantos e tantos anos ouvindo essas teorias loucas que existem para emagrecer é o que eu falo acho que quase 90% do que existe no mercado é loucura coisa que não tem a menor lógica do ponto de vista fisiológico qualquer pessoa que sabe a fisiologia vai falar qual é a lógica que tem uma orientação dessas mas existe e aí a gente se revelou e daí nasceu o nosso livro do MES porque basicamente é isso está resumido o que é a insatisfação positiva de um médico porque o que é insatisfação positiva insatisfação positiva não é você ficar reclamando das coisas insatisfação positiva é você tomar uma atitude contra a coisa que te incomoda e eu fiz isso tenho a minha atitude perdi quase um ano da minha vida escrevendo o livro que passei muitas e muitas manhãs do ano de 2023 escrevendo e agora saiu o resultado estamos juntos estamos juntos não é? você tem o mesmo mindset que eu você também tem essa missão eu não sou médica não é? então os nutricionistas vêm quem és tu para dizer para falar as histórias como sou que estudo muito e vejo no mundo o que é que se está a passar aquilo que vocês estão a dizer é que não faz sentido nenhum houve uma que me disse porque o leito ajuda na prevenção do cancro e eu disse como é que você em 2024 é capaz de dizer uma coisa dessas eu sei alguém se acabou de formar em nutrição não ler os científicos a informação que ela recebe é baseada em conflitos de interesse da indústria alimentícia se ela for ler literatura médica ela vai ver que não tem lógica nenhuma essa informação o leite é um fator de crescimento o leite é dado a vaca dá ele para o bezerro crescer ele cresce toneladas é um fator de crescimento muito potente que faz aquele bicho imenso crescer aí o adulto que não está mais crescendo quer tomar leite para por causa do cálcio e fica tomando aqueles fatores de crescimento todos que existem no leite e é óbvio que ele vai criar um cancro é isso aí é muito simples de entender para piorar a situação hoje o leite está alterado o leite ele está totalmente industrializado não é mais o leite da vovó ele tem hormônios antibióticos coisas que dão para as vaquinhas coitadas crescerem e darem leite mais rápido então para piorar a situação o leite ainda é um processado do pior que existe mas como cria uma adição como tem ali perquivos é o doce é o açúcar não é mas a molécula do leite ela tem uma substância chamada casomorfina que vicia é que nem o queijo tem né então como a pessoa não quer largar aquele vício aquela adição ela defende isso com íons e dentes aí quando aparece uma pessoa mal informada que até pode ser um profissional de saúde e fala bem daquilo ela se agarra com aquilo com íons e dentes é aquele que eu quero seguir não quero seguir e aí o que eu falo pois é então mas como eu não sou nenhum fundamentalista eu acho que também existe um pouquinho de prazer na vida sei lá eu até falo nos pacientes eu oriento também eu não sou aquele só de criticar eu oriento o melhor queijo que você pode comer de forma recreativa né quando você tiver num convívio etc não pode ser a base da sua alimentação e nem a sua rotina porque aí não dá né não dá pra colocar uma coisa proliferativa no dieta da diagem em exceção em exceção sim em exceção sim por exemplo o queijo é o ovelha e cabra exatamente por quê? por vários motivos primeiro porque de uma forma geral são mais artesanais né ou existe muito mais confinamento de vacas e etc do que desses outros desses outros animais segundo eles tem uma maior concentração de uma proteína chamada caseína A2 a caseína A2 é uma proteína menos prejudicial pro ser humano então ela tem menos impacto desses todos que eu tô falando pra você é de preferência usa um queijo curado que também vai ter menos concentração de várias dessas substâncias tóxicas então você usando um leite de cabra de ovelha um queijo de cabra de ovelha de forma recreativa né artesanal eu mando sempre comprar artesanal porque aí você sabe que minimiza muito esse impacto químico etc e aí você usa de forma recreativa e tá tudo bem tá tranquilo faz parte da vida eu acho que na exceção nada vai te fazer mal no final do livro eu coloquei a pirâmide MES que é uma pirâmide que eu desenhei para o que eu acredito que seja os hábitos alimentares perfeitos e tá lá em cima da pirâmide MES na forma recreativa o queijo um vinho né e outros alimentos que eu acho que a gente pode introduzir na nossa vida mas que não pode ser a regra você na regra que tem que estar certinho não é para consumir em moderação exatamente é para ser exceção que é uma coisa bem diferente não é em moderação tá certo não é para ser exceção eu adoro o vinho de tinta Rodrigo difícil que é para mim não beber o meu copo de vinho de tinta todos os dias porque eu adoro um vinho de tinta pois é mas eu percebi que ele não funcionava mexia com o meu sono eu acordava às quatro da manhã exatamente eu estava a limpar eu disse não dá tem pena porque não dá tem um impacto enorme na minha saúde ao fim de semana bebo o meu copo de vinho de tinta mas tirou da rotina mas tirei da rotina não dá isso se chama uma pessoa consciente que prioriza a saúde adulta né porque às vezes as pessoas parecem crianças né a gente não está falando eu detesto ser pai do paciente que eu tenho que ficar mandando assim não faça isso não faça aquilo não faça aquilo não eu nem faço isso eu oriento o que é o saudável porque eu estudo isso todos os dias então eu oriento o que eu entendo que seja o saudável etc e o paciente que vai tomar as redes da própria vida mas se ele prioriza a saúde hoje os estudos mostram você utilizar álcool diariamente não é saudável ah mas o álcool tem o resveratrol da uva etc o resveratrol é saudável mas o combo não é você vai sobrecarregar o seu fígado você vai desregular os seus hormônios etc então faz isso a Bárbara está perfeita a Bárbara é exatamente isso coloca uma coisa que você gosta muito é desafiante não é fácil porque era um hábito que eu adorava mas é uma escolha eu tenho que escolher a minha saúde não é? o meu corpo a minha longevidade é uma escolha exatamente olha por exemplo as pessoas eu falo muito sobre alimentação plant-based porque eu leio isso a capacidade que a alimentação plant-based tem de ofertar para o nosso corpo muitas vitaminas minerais antioxidantes fibras água alimento para as nossas bactérias então essa é a base da minha alimentação diária mas eu amo carne as pessoas acham que agora esse doutor porque ele é vegetariano ele fica falando mal da carne a ordem não é essa eu sou carnívoro eu amo carne eu sou do Rio de Janeiro a terra das churrascarias agora eu sou um aberência de coração mas eu morei muitos anos no Rio de Janeiro ou seja eu adoro carne só que não é por isso que eu vou comer carne o tempo todo porque eu sei que não me faz bem o meu corpo se transformou depois que eu diminui a ingesta de proteína animal na minha vida porque hoje isso é uma das outras desinformações que existem as pessoas ficam usando para emagrecer peito de frango light peito de frango light é um dos maiores toxinas que existe na face da terra porque engordaram eles tomaram artificialmente o frango encheram o tadinho do frango de hormônio e aí eles tiram ali o peito do frango cheio de hormônio cheio de colesterol cheio de coisa artificial adulterada etc e aí dão para você comer falando que é a melhor coisa que você pode comer para a sua saúde isso é insano isso daí realmente uma pessoa que para para pensar fala é óbvio que isso não é saudável as carnes processadas se a carne for biológica se a carne for uma carne sim se a sua boca pode claro que sim a sua avó tem um frango você vai lá vai na casa da sua avó ela tem aquele franguinho comendo resto de comida ciscando na terra etc e aí você deve consumir esse frango com certeza mas mesmo esse frango você não deve consumir todos os dias porque isto é um excesso de proteínas e gorduras animais que hoje se sabe que não é saudável a proteína animal ela acidifica o nosso corpo a proteína animal ela é um alimento acidificante enquanto que uma alimentação plant-based rica em fibras ela é alcalinizante então você tem que botar a base da sua alimentação com alimentos que vão alcalinizar o seu corpo e de vez em quando pode comer uma proteína animal que isso faz parte da vida eu acho que deve eu não sou vegano eu não sou vegetariano eu sou um médico que acredita que a alimentação plant-based é a alimentação correta e o que que é isso? é uma alimentação que a base é os produtos da terra plantas, legumes verduras o que é que eu digo que eu sou? digo que sou flexitariana esse termo também certo 80% vegetariana não é? e depois 20% exatamente é um termo que eu também já li é eu falo esse termo flexitariano eu estou obrigado é porque não, mas existe esse termo que hoje eu olho eu nunca li artigo científico deve existir mas os artigos que eu li muito artigo científico eu acho que nunca vi é então mas plant-based diets é um termo que se usa e aí eu traduzo é uma dieta baseada em plantas mas é um termo que se usa na literatura médica e está citado em tudo eu ontem dei uma aula aqui em Aveiro para profissionais de saúde sobre telômero que é uma estrutura que tem nosso cromossoma que hoje está relacionado com longevidade se você conseguir manter os seus telômeros você vai ser uma pessoa mais longeva e você vê todos os livros que falam sobre telômero a base da alimentação para você manter o seu telômero íntegro e para você ter mais longevidade e saúde é plant-based diet é plant-based diet a carne está lá como o alimento como é que é telômero telômeros telômeros em grego telos é final meros é parte é a parte final do cromossoma é vai sobre os telômeros eu posso dar uma indicação aqui para quem quiser ler sobre telômero a maior estudiosa sobre isso é uma bióloga pesquisadora da Universidade de São Francisco da Califórnia chama-se Elizabeth Blackburn a Elizabeth Blackburn ela ganhou o prêmio Nobel de 2009 de fisiologia e medicina porque ela descobriu uma enzima que se chama telomerase essa enzima ela alonga o telômero é um funcionário que a gente tem que pode aumentar o tamanho do telômero com isso você vai viver mais é aí ela cita no livro dela várias coisas que podem fazer o nosso telômero aumentar dentre elas ela fala da alimentação plant-based quem quiser saber mais sobre isso leia um livro que chama-se The Telomer Effects The Telomer Effects a tradução seria o efeito telômero The Telomer Effects mas o livro foi traduzido com o seguinte título o segredo está nos telômeros o segredo está nos telômeros é o livro da doutora Elizabeth Blackburn e da pesquisadora que trabalha com ela chama-se Elisa Epil e esse livro fala sobre técnicas de longevidade e fala sobre alimentação plant-based quem quiser ler é interessante e na verdade o livro o MESS é uma compilação de toda a minha experiência desses quase 30 anos estudando isso então é a minha experiência de estudo é a minha experiência prática que eu atendo pacientes todos os dias e a minha experiência de literária de ler artigos científicos que eu estudo todos os dias e livros como esse daí eu tenho livro que é o meu maior gasto da minha vida é ler livro certeza absoluta que a coisa que eu mais gasto dinheiro é com livro porque eu adoro não é por esforço etc eu tenho muita sorte quando a gente descobre o nosso propósito de vida é uma coisa muito legal porque você tem uma energia diária de realizar o seu propósito e o meu propósito ele está alinhado com as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida olha que interessante então meu propósito é estudar e passar essa informação para as pessoas então eu sou um afortunado com a gente sempre fui desde que eu nasci porque eu sempre gostei muito de ler e estudar e é isso então eu gosto de ler livro etc então na verdade é uma compilação de todas as informações que eu tenho foi daí que nasceu o meu livro que demorou saia mas pronto já saiu agora está a caminho quer saber que eu ainda não sei está a caminho está a caminho o senhor vai ser enviado também com autógrafo especial e é o que eu falei para todo mundo que quiser adquirir pode ir na minha bio e coloca lá faz uma pré-reserva que eu vou mandar o livro autografado mas ainda falta eu acho que é mais uma semana ou dez dias para o livro chegar na minha mão eu tenho que autografar e depois eu mando porque tem gente que acha que o livro já saiu mas não saiu ainda saiu a pré-venda o livro já está no forno sendo preparado e vai sair agora nos próximos a editora me falou no final da primeira semana de fevereiro então é mais ou menos daqui a uns sete dias já deve estar já deve estar já deve estar aí para as pessoas todas e o seu também também Bárbara e eu quero que as pessoas leiam façam comentários podem fazer críticas isso daí a gente cresce muito com as críticas dos outros podem fazer elogios e críticas e eu quero junto com todas as pessoas que lerem evoluir crescer e pronto agora é um escritor amador perguntas geram discussões e discussões geram resultados e ideias e reflexões é super importante conversar sobre estes temas e as eu quando faço estas lives é exatamente para trazer este tipo de discussões e este tipo de mensagens para o público e pensem pela sua cabeça não é? porque aqui nós podemos ouvir informação de vários pontos todos os dias agora depois temos é que pegar essa informação e pensar para nós o que é que na minha verdade eu acho que realmente faz sentido é não é? mas pensarmos a sério não é na verdade que nos convém é mas aquele nutricionista disse que eu podia comer queijinhos da vaca que ri a gente vive hoje Bárbara no mundo da informação a gente tem uma informação muito abundante ubíqua e abundante em todos os lugares muita informação hoje a nossa dificuldade não é obter a informação porque é fácil é filtrá-la a gente tem que saber a informação certa eu não sou dono da verdade eu passo a minha verdade e é o que eu falo a minha verdade ela é baseada em 30 anos eu esse ano Bárbara estou fazendo 30 anos que eu comecei a estudar orto-molecular meu primeiro curso de orto-molecular foi em 1994 com meu pai que eu falo isso no livro aí eu começo a chorar porque eu lembro do meu pai etc mas que a gente ia eu estava na faculdade de medicina e no final da faculdade eu ia com meu pai para o centro do Rio que era um lugar perigoso mas era onde tinha lá o curso de formação em medicina orto-molecular meu pai estava fazendo e eu fui com ele mas na verdade eu nem era médico ainda eu era estudante de medicina quem estava no curso eram só médicos eu era o único que era estudante por causa do meu pai eu fui acompanhar com ele então há 30 anos eu estudo isso e eu passo essa informação que eu tenho desse conhecimento que eu adquiri em 30 anos de prática e estudo de uma coisa que eu faço com muito amor aí o que acontece às vezes as pessoas me mandam um vídeo falou doutor olha você falou mal disso mas olha só esse vídeo aí me manda um vídeo de uma influência às vezes uma pessoa que realmente é um surfista e que é bonito e que fala as coisas o que eu posso fazer? eu falo assim olha é a opinião dele eu não sei de onde é que ele tirou isso mas eu não sei qual é o embasamento que ele tem para falar com tanta convicção de que por exemplo você falou que o leitinho é maravilhoso para a saúde mas isso é o mundo que a gente vive é um mundo de informação muito vasta etc agora é que é importante as pessoas refletirem exatamente realmente isso é uma coisa altamente tóxica química que faz mal ao meu corpo será que realmente eu posso comer com mederação claro que não vamos ser verdadeiros ou seja escolhas conscientes corpo feliz é o que eu costumo dizer portanto se a pessoa quer assumir assuma a sua verdade olha não me importa intoxicar o meu corpo é a minha escolha o corpo é meu está certo ok agora não venham e diz ah porque disseram come on hoje em dia já temos a informação toda sobre exatamente o que é que cada nutriente tem mas quem diz isto oh Rodrigo já que estamos numa polémica bora lá falar mais um tema que eu acho que é flagrante que é as superfícies comerciais supostamente saudáveis em que também as pessoas coitadas tentam ter uma alimentação mais saudável e procuram esse tipo de superfícies porque estão à espera de encontrar realmente lá só alimentos saudáveis mas depois encontramos lá sei lá se calhar 80% das coisas não são são todas processadas vamos falar por exemplo dos leites vegetais maioritariamente aquilo nutricionalmente não é nada não é é açúcar é um nada não é dos cereais cheios de açúcar e de refinados e de mutants e tudo em mais um par de botas fica difícil para as pessoas também se orientarem não é muito olha você falou o que você estava falando um pouquinho antes só para complementar eu acho que as pessoas precisam aprender de novo a se reconectar com o próprio corpo a frase é essa as pessoas não estão mais conectadas com o próprio corpo elas têm que sentir o corpo você consegue sentir o que te faz mal assim como você consegue sentir pessoas que te fazem mal são os nossos instintos e as pessoas parecem que estão com os instintos anestesiados ponto número um ponto número dois há pouco tempo eu publiquei no meu no meu no meu instagram não sei se você viu esse vídeo eu entrei assim num supermercado e aí tinha logo na entrada uma sessão alimentação saudável eu não estava eu nem estava pensando em fazer vídeo mas quando eu olhei alimentação saudável e eu olhei o que tinha de produto eu não me aguentei eu não faço isso eu tenho até medo de fazer isso por retaliação sei lá de marcas etc mas aí eu não aguentei eu filmei fiz um vídeo rapidinho eu estou falando baixo no vídeo porque eu estou até 100 meses sem graça e esse vídeo viralizou ele viralizou da forma absurda por quê? porque as pessoas entenderam chega a ser ridículo alimentação saudável aí só tinha ali bolachinha com farinha artificial com chocolate e com sei o que um banho de produto morto desidratado daquilo ali não tem nada de saudável e estava escrito mas aquelas barritas as barritas põem lá aquelas barritas aquilo mas nossa senhora as vermelhas cheias de açúcar e tudo exatamente não muitas não tem açúcar está escrito assim zero açúcar imenso tem uma foto de um morango zero açúcar aí você vai ver lá a composição aroma de morango um químico e sucralose no lugar de açúcar que é melhor você comer açúcar porque hoje já se sabe assim como o aspartame era um adoçante que era muito utilizado há uns anos atrás e foi retirado por causa do mal que ele causava neurotoxicidade etc o próximo adoçante que vai sair do mercado podem anotar o que o doutor Rodrigo está dizendo é a sucralose porque a sucralose ela é um veneno para a nossa flora intestinal e hoje o intestino ele é um pilar de saúde então se você fica usando todos os dias um whey protein que tem sucralose um colágeno que tem sucralose um sei lá o que um alimento que você acha que está consumindo para a sua saúde mas que ele ali tem aditivos químicos que são prejudiciais você está piorando a sua saúde e a próxima que vai sair é a sucralose então se você quiser comer um processado aprenda a ver os ingredientes porque se você quiser comer alimento natural relaxa porque nem vem com ingrediente aquela coisinha de ingrediente na verdade é um aviso de perigo porque se tem muito ingrediente é porque aquilo ali não é bom então você fuja disso se você souber ler vai ler então se tiver um adoçante como esteve etc pronto esse aí é válido agora sucralose aspartame ciclamato sacarina acesulfame capa isso é tudo veneno você estava falando dos leites vegetais leite vegetal a maioria que tem no supermercado é tóxico é péssimo para a saúde aquilo que você falou é um líquido cheio de açúcar e mesmo que não tenha o açúcar adicionado você pega aveia e você coloca ela num líquido a aveia tem ali alta concentração de açúcar do líquido e ele tem conservantes porque esse leite dura muito mais do que se você fizer em casa o que eu recomendo e tem no livro do mestre nas receitas eu recomendo as pessoas a fazerem seu próprio leite vegetal principalmente com oleaginosas então pelo menos você pega um punhado de caju você pega linhaça que é uma semente que é um remédio você pega amêndoa e você faz o leite você mesmo em casa sabe por que você demora dois minutos para fazer um leite vegetal é a coisa mais fácil do mundo eu também tinha a receita do leite de amêndoa também no slow white ele também tinha porque é tão fácil eu primeira vez que fiz o Rodrigo eu disse que estupidez nunca me passou pela cabeça que fosse tão fácil é ridículamente fácil tem nada que saber será que você não tem um minuto para fazer um leite vegetal e você trocar em vez de pegar um alimento processado que você não sabe de onde veio você compra uma amêndoa de boa qualidade a granel biológica etc e coloca a água de qualidade que você tem na sua casa bate na porcaria do liquidificador coa num voal em um minuto você tem um leite vegetal que é fantástico você mistura é frisar água do que estar a ver uma porcaria dessas é claro eu tenho que ser água claro com certeza vai fazer um suco o que eu faço por exemplo eu faço muito isso vou dar uma receitinha aqui para o teu pessoal eu pego aquelas coisinhas que batem caputino que fica um leite espumoso eu tenho aquele em casa eu pego o leite vegetal que eu fiz eu normalmente faço com fonte de gordura porque o leite fica mais cremoso mas normalmente por exemplo outro dia eu tinha uma abóbora lá em casa aí eu tirei as sementes da abóbora fiz abóbora fiz sopa e com as sementes eu fiz um leite peguei esse leite é com as sementes de abóbora maravilhoso sementes de abóbora que eu peguei recebida do cabais aí o que acontece nada isso não vai embora na minha casa nem pensar aí o que acontece eu peguei esse leite coloquei nessa minha maquininha de fazer espuma coloquei cacau em pó cacau 100% em pó e coloquei um pouquinho de estévia eu tenho estévia lá em casa eu tenho inclusive a planta da estévia mas eu coloquei nesse caso a estévia em pó que eu tinha lá e aí eu fiz o chocolate quente e ficou maravilhoso né e só com coisa natural chocolate mas como é que faz? põe a sementes de abóbora a água bate bem depois filtra e já está boa exatamente você faz leite leite e sementes de abóbora exatamente e antes já vou já então eu sei da ômega 13 e tudo eu adoro tudo que é abóbora tudo é cheio maravilha já experimentado e isso é remédio entendeu você pega abóbora você faz um cozido com abóbora e depois você pega as sementes e faz um leite para depois você tomar olha que mais isso é um remédio isso é a natureza quem melhor cozinha para a gente quem é? a nossa mãe então quem melhor cozinha para a gente é a mãe natureza essa que faz a comida que é perfeita e essa comida muitas vezes ela é discriminada se você é a batata doce engorda você vai comer abóbora mas abóbora eu já ouvi falar que é uma raiz e isso engorda não pode comer tubérculo eu fico louco eu falo assim pois é eu sou um ET porque eu como tubérculo todos os dias e eu tenho uma porcentagem de gordura mínima que eu não tenho que nem você né Bárbara eu acho isso é importante com toda humildade eu vou falar você e eu somos exemplos do que a gente fala eu tenho que ser exemplo dos meus pacientes eu estou falando dos meus pacientes como emagrecer imagina se eu sou um médico obeso eu estou ensinando meus pacientes como emagrecer e eu não sei emagrecer isso é muito triste quando você vê um profissional que fala sobre uma coisa e ele é um exemplo do contrário não tem lógica né então eu sou um médico que eu tenho minha porcentagem de gordura menor que todos os meus pacientes eu consigo tão otimizar as vias metabólicas do corpo que eu faço tanto comigo que eu tenho a porcentagem muito baixa né então humildemente estou falando isso eu sou mais velho que muitos pacientes meus tenho menos tempo de treinar que muitos pacientes meus e eu tenho a porcentagem de gordura menor e eu como tubérculo todos os dias aí vai alguém me dizer que tubérculo engorda o que eu posso fazer com um indivíduo desse a minha gordura também é super baixinha ainda outro dia estava a fazer os exames só com a minha PT dos níveis e ela olha para mim ai nunca tinha visto uma gordura tão baixa e é assim olha Rodrigo eu como tubérculos como hidratos que é outra coisa ai não como hidratos não como hidratos para engordar outro mito aí da sociedade isso é tudo mito mito eu como hidratos todos os dias é na verdade na verdade eu vou dizer o que é o problema disso é porque na verdade esse é o outro ponto que eu falo também no livro as pessoas colocam tudo no mesmo saco você quando fala de carboidrato eu não sei do que você está falando entendeu carboidrato para mim exatamente esse é o carboidrato mas a pessoa quando fala carboidrato se o mindset é as porcarias que ela come é massa bolo pizza pão aí eu concordo carboidrato engorda só que ela devia falar a frase toda carboidrato refinado sem fitoquímicos sem fibra sem água processado engorda concordo porque carboidrato integral rico em fibra rico em fitoquímicos rico em substâncias boas rico em água emagrece entendeu então o problema é que coloca tudo no mesmo saco gordura engorda carboidrato engorda não tem lógica nenhuma porque você não está não come esse abacate eu adoro abacate adoro abacate adoro como todos os dias é outro alimento que eu como todos os dias eu só não como abacate quando não tem porque acabou eu como todos os dias é outro alimento que se se engordasse eu era o bolinho azeitona o rei momo do carnaval e eu sou muito magro abacate emagrece gente abacate tem vários estudos mostrando eu já li uma vez um estudo falava assim fizeram um estudo com dois grupos um grupo comeu um fast food um hambúrguer né e e o e o e depois esse mesmo grupo comeu esse hambúrguer barrado com abacate e foram medir os marcadores inflamatórios daquele alimento o fato de ter comido um fast food com abacate não deixou o hambúrguer inflamar o corpo olha só ou seja o abacate ele tratou a comida errada de tão poderoso que ele é mas não é para comer o abacate a comida errada na verdade é para comer o abacate porque aí você só tem os benefícios ele não tem que corrigir nada é o poder da alimentação certa a alimentação certa ela é poderosa só que ela não é publicitada porque a alimentação certa não dá lucro para ninguém aquela montra da alimentação saudável tinha que estar em cima de uma mercearia mas a mercearia nem se faz essa publicidade a mercearia está ali as pessoas só não vão comprar as coisas porque o supermercado é mais cômodo o supermercado tem cartãozinho de pontos tem sei lá estacionamento eu não sei porque que as pessoas vão comprar comida em supermercado mas é a vida é isso que ele tem 95% uma questão aqui que para mim é muito importante também falar porque é uma das coisas que as pessoas que mais pessoas me dizem também muitas vezes me seguem e que vem quando eu começo muito com a investir e a persistir numa alimentação saudável e a dar sugestões dizem se é tudo muito fácil falar para quem tem dinheiro nós temos que pensar numa pessoa que ganha um ordenado mínimo e eu digo assim pois mas é que comer bem até sai mais barato porque assim eu se comprar um pacote de cereais um pacote de cereais custa sei lá cereais maus um euro e meio dois euros eu com um euro e meio dois euros compro se calhar um quilo de maçãs e as maçãs vão dar realmente bons nutrientes ao meu corpo ou sei lá uma caixa de ovos não é? é só fazer conta se a gente botar no papel você vai comprar um saquinho de oleaginosas e a quantidade de leite vegetal que ele vai dar é muito mais barato do que você comprar aquele potinho de leite vegetal mas isso é para todos os alimentos e para piorar a situação ou para melhorar a situação eu oriento meus pacientes a fazer uma alimentação plant-based com estratégia de jejum porque eu também acredito que as pessoas não devem comer o tempo todo então isso inclusive faz economizar mais ainda o seu bolso porque você não vai comer o tempo todo e hoje as pessoas gastam muito dinheiro porque tem informação errada tem que comer 3 horas aí ficam comprando barrinha disso bolachinha daquilo porque você não pode ficar sem comer dali a 3 horas você vai morrer de hipoglicemia etc aí o que acontece a pessoa está sempre gastando dinheiro ou seja se for colocar na ponta da caneta isso por acaso eu não estudei não fiz essas contas matemáticas porque eu acho ridículo uma perda de tempo para mim eu acho que as pessoas tem que fazer essa alimentação dessa forma e outra coisa vai buscar pequenos produtores você vai buscar cabazes biológicos porque inclusive você está ajudando as pessoas que gostam da terra isso que é mais caro mas na verdade se nós compramos da época e local ele acaba não é não é exatamente em pequenos produtores não é as pessoas isso aí é uma preguiça de procurar o alimento certo na zona onde você vive porque você vai ver que você tem uma oferta muito grande e é o que eu estava falando você ajuda pessoas que gostam da terra você está colocando o seu dinheiro numa energia maravilhosa numa vibração positiva para o nosso mundo o ser humano ele é um parasita do nosso planeta e não pode ser a gente tem que ser comensal a gente tem que viver aqui sem depredar a nossa natureza e hoje infelizmente a indústria alimentícia ela é parasita da nossa natureza e se a gente continuar consumindo produtos industrializados com essa intensidade que as pessoas consomem o mundo vai estar com sério risco então a gente tem que realmente otimizar a cultura a plantação natural os pequenos produtores Portugal ele é um exemplo disso porque sempre foi assim aqui muitos pequenos produtores etc aí entra essa porcaria de marcas de grandes superfícies comerciais etc e é isso que está acabando com o planeta isso também é uma coisa muito fácil de se ver isso é a olhos vistos um problema que está cada vez maior na nossa sociedade esse excesso de balagem plásticos tudo esses processados que existem come comida natural vai leva a sua cestinha para o mercearia e não traz plástico você volta com os seus alimentos na sua bolsa mesmo e imagina se todo mundo fizesse isso olha que mundo muito melhor que a gente ia viver ia ter comida para todo mundo etc mas não aquela coisa de latifúndio produção em massa animais enclausurados está tudo errado né Bárbara realmente eu fico revoltado olha outro dia eu acho que isto é ótimo para fecharmos aqui a nossa live outro dia eu leio um artigo já não me lembro sinceramente onde é que foi mas que achei incrível e acho que isto é uma ótima reflexão para as pessoas então o artigo dizia o seguinte Portugal é um dos países com mais longevidade neste momento na Europa ou no mundo Portugal? eu disse engraçado e depois dizia assim na verdade as pessoas hoje vivem mais porque as doenças que antigamente matavam agora por causa da indústria farmacêutica as pessoas vivem mais anos mas essas doenças que matavam tornaram-se as doenças crónicas de hoje portanto as pessoas vivem mais anos mas vivem mais anos muito mal exatamente qual é a minha reflexão com isto? isto gera um problema social gigantesco porque nós temos uma população super adoecida na terceira idade que está a entupir os hospitais e os lares que não há como chegar para todos porque porque de facto as pessoas não se cuidam ou seja realmente vivemos mais anos mas mal muito mal exatamente na verdade isso não é um problema isso é uma solução isso é uma solução para a indústria da doença a indústria da doença é aquela indústria que vai se favorecer do seu adoecimento então realmente ter uma população mais longeva mais doente é interessante para a indústria farmacêutica enche o bolso com remédios etc mesmo para a indústria médica etc a indústria que movimenta a doença tem que fazer exames todos os anos tem que fazer consultas todas as horas olha chegando o doutor Rui agora para falar dessa live então doutor Rui excelente médico que aqui divide com a gente assim como a Ana que está aqui também esse pensamento em prol de uma saúde melhor mas é assim então realmente aí você falou Portugal inclusive Portugal tinha tudo para ser um país com longevidade saudável não só longevidade longevidade é fundamental mas você tem que ter uma longevidade saudável aqui nos Estados Unidos chama-se Health Span Health Span longevidade saudável e aí o que acontece Portugal tem tudo para isso Portugal é um país que está vivendo aqui no Mediterrâneo que é considerado uma das zonas mais fáceis de você ter uma vida saudável porque aqui a gente tem um clima maravilhoso aqui a gente tem uma alimentação maravilhosa a dieta mediterrânea considerada a melhor dieta do mundo aqui a gente tem aquele princípio de um país com aldeias com muita natureza etc e isso é maravilhoso Portugal tinha que resgatar essas suas origens porque isso é maravilhoso mas hoje aqui entra esse mercado agressivo de comida industrializada facilidades da sua vida do dia a dia e as pessoas carro para tudo o transporte para tudo etc as pessoas largar na aldeia do meu tio aqui perto de Aveiro você vê um monte de pessoas de mais idade andando de bicicleta ali nas aldeias todo mundo está de bicicleta pois isso tinha que ser resgatado eu tenho pena das pessoas os políticos aqui de Aveiro eu faço até um apelo se tiver algum assistindo os políticos aqui de Aveiro não colocarem mais ciclovias a gente está aqui em Aveiro é uma cidade plana então agora eu tenho vindo de bicicleta mas não tem estrutura para um ciclista não tem a cidade é perfeita para isso mas não tem estrutura porque não se preocupam com isso estão preocupados em fazer obra aqui que não para de obra fizeram agora uma via principal nova podiam ter colocado um pedaço imenso de ciclovia para estimular as pessoas a irem de bicicleta para o trabalho não existe esse incentivo porque não dá tudo é melhor Bárbara é melhor para tudo é melhor para o ambiente é melhor para tudo só não é melhor para a indústria que quer consumir gasolina que quer fazer você ficar doente porque andar de bicicleta é um hábito transformador porque de bicicleta você trabalha o músculo mais importante do nosso corpo o maior e mais importante é o músculo da coxa você vai ter autonomia na sua vida se você tiver a sua coxa bem desenvolvida então ande de bicicleta por isso que você vê os velhinhos lá nas gafanhas aqui em Aveiro tudo lá de 90, 80 anos andando de bicicleta eles tem uma autonomia e você vê na cidade uma pessoa de 70 anos que já quase não consegue nem andar precisa de andador por quê? porque essa pessoa perdeu a estrutura muscular e você consegue isso entre outras milhões de coisas com por exemplo um hábito simples como esse mas o que o governo tinha que fazer? oferecer as condições como fazem alguns países eu estive na Dinamarca e lá tem uma ciclovia por cada esquina todo mundo que quiser chegar de bicicleta em qualquer lugar consegue eu já fui para a Holanda e a mesma coisa ou seja, são países que realmente tem uma consciência ecológica e essa consciência de saúde e infelizmente eu não vi isso aqui em Portugal mas a gente tinha tudo para ser o país a gente entrar naquelas blue zones ia ser maravilhoso Portugal entrar nas zonas azuis nos países mais longevos do mundo mas é impossível com a tendência que existe hoje no mundo entendeu? eu acho que até o meu livro é como se fosse uma sementezinha para plantar para a gente ter uma transformação da vida porque se a gente começar a fazer muita gente a gente criar um multirão em prol desses hábitos saudáveis pode ser que alguma coisa aconteça sabe o que eu às vezes penso assim aquelas pessoas todas que vieram ao meu poço sem fazer aquilo todas zangadas comigo como é que é possível eu te digo para não beberem leite diz-se aquilo mas eu tenho a certeza que eu vou ficar a minha voz vai ficar ali e que elas um dia elas vão vão me dar razão e vão perceber ainda bem que a barba disse aquilo porque eu fiquei a pensar naquilo e olhei para a minha vida portanto é assim Rodrigo nós temos que ir aqui pôndo as nossas sementes tu fazes um trabalho extraordinário que as pessoas às vezes se calhar nem se apercebem e tu todos os dias vais para a internet fazes posts super construtivos informativos e isso realmente é uma dedicação porque isso é uma forma de tudo o ar às pessoas e as pessoas têm que valorizar isso portanto palminhas continuem a fazer esse trabalho esse propósito Bárbara propósito quando você tem um propósito nada te demove é maior que você é portanto estou desosa de receber o meu livro vai chegar esperem que está ainda no forno mas vai sair a partir eu acho que do final da próxima semana e aí eu vou enviar para todo mundo ainda não está pronto mas eu vou enviar assim que tiver e a Bárbara também está nesse grupo e é isso quem quiser tem lá o link na bio para se inscrever já na pré-venda e Bárbara é assim do fundo do coração eu admiro muito seu trabalho parabéns eu tenho pena de não ter ido ao seu retiro daquela vez que você me convidou mas quando eu estou pensando em fazer um e-á não faça isso vamos sim te ajudo a promover porque eu vi que seus retiros são muito interessantes e é esse exatamente esse slow thinking a gente tem que a gente tem que baixar um pouquinho essa velocidade que a gente vive nesse mundo a gente falou um pouquinho de alimentação a gente falou de sono modular o estresse é um dos pilares de saúde inclusive um dos pilares que está lá no livro porque realmente é assim e você tem um papel uma influência muito grande nisso parabéns por isso obrigado e obrigado pelo convite da live e depois a gente pode marcar outras que eu faço o maior prazer do fundo do coração sem a mínima dúvida bora lá espalhar a palavra no mundo um beijinho amor um beijinho enorme um beijinho muito obrigado a gente vai ficar vai ficar no feed eu vou partilhar com o Rodrigo quando quiserem ver é só ver e rever e rever e comprem o livro boa noite beijinho Bárbara grande beijo obrigado